Bom, hoje é sábado, dia de bater a fome. E se você tá aí sem ideia de um prato especial pra curtir a folga, aqui vai uma dica. Que tal um filé com crosta de ervas? Parece bom, né? Vamos ver? O filé mignon é uma das carnes mais valorizadas na mesa dos brasileiros. No cardápio, é comum aparecer entre petiscos, cortada em iscas ou grelhada. Mas hoje nós vamos ensinar a versão com crosta de ervas. Uma receita sofisticada e simples de fazer. Você vai precisar de 200 gramas de filé mignon, 2 dentes de alho, 30 gramas de manteiga, 100 gramas de farinha panko, 15 gramas de páprica doce, 15 gramas de tomilho, 15 gramas de alecrim, 50 ml de azeite, sal e pimenta do reino a gosto. Misture os ingredientes da crosta primeiro. Como essa crosta vai ao forno, é melhor que as ervas estejam desidratadas devidamente. Então eu estou usando elas desidratadas, sal e páprica. Vou montar. Farinha panko, páprica doce, alecrim, tomilho, sal e pimenta do reino a gosto. O que vai dar liga a essa crosta é o azeite. Eu gosto de usar sempre um azeite de boa qualidade, que não tenha muita acidez. Ela vai ficar bem úmida, só que tem que ir misturando para não ensopar demais com o azeite. Tempere o filé e depois sele na panela com azeite e manteiga. Por que eu vou selar a carne? Para que ela mantenha o suco dela dentro, para que ela fique suculenta. Retire a carne do fogo, acrescente a crosta de ervas por cima e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus. E o ponto, a quantidade de tempo do filé no forno vai depender do ponto que a pessoa quer a carne. Monte o prato e sirva. Pessoal, prato a postos. A Carolina Brasileiro, que fez essa receita para a gente, ela é chefe de cozinha e tem um bistrô aqui em Goiânia. Carol, conta para a gente a história desse prato. Foi feito especialmente para o restaurante? Foi feito especialmente para o restaurante. A ideia é que quem vai comer sinta três texturas na boca. A crocância da crosta, a suculência do filé e a cremosidade do purê de batata defumado. Aqui você ensinou para a gente o filé com a crosta, mas em casa. Aqui a gente está acompanhando com o purê de batata defumado. Mas em casa, o que o pessoal de casa pode fazer para acompanhar esse filé? O que combina? O purê de batata comum sem ser defumado combina, purê de mandioca, legumes salteados, batata doré, arroz cremoso. Tem uma infinidade de possibilidades. Pessoal, olha essa textura. As ervas trouxeram muita suavidade ao prato. Gente, é até feio falar de boca cheia, mas é tão gostoso. Voci sin甲. Líz Mass. Líz Mass. Obrigado.